Música Essa é a história de um grupo é mais Cabelos corridos a rolar ao tempo Pela estrada no seu caminhão Travado no peito a sombra de tragão Tira o sonho e vai pra Nova York Prepara a namorada A de seu caminhão com armas no bem Mas enquanto isso na estrada Saudade vem, vem, vem Saudade vem, vem, vem Vivo o lugar Saudade vem, vem, vem Saudade vem, vem, vem Vivo o lugar Você não sabe o que eu sei Você sente a mão por outra pessoa E finge que não eu tenho E o meu pensamento contigo voa Fecha os olhos e diz Que ao meu lado sempre está feliz Mas seu coração está em outra direção Na hora de amar Faz tudo pra poder me agravar Mas veja em seu olhar A pressa de ver tudo acabar Olha, eu já fiz tudo o que eu podia ter feito Mas seu amor não tem lugar no seu peito Também não posso te obrigar a gostar de ouvir Olha, eu te amando eu não te quero sofrer Entrega os pontos, mas não sai o que eu quero sofrer Entrega os pontos, mas não sai o presente O grande amor a gente ganha no fim E do jeito que tiver que ser E do jeito que tiver que ser, será Saber ocultar as coisas Eu te invulgar Tem tudo que se perde e tem valor E tudo que é bonito é amor O que passou, passou, não vou dar E o que te deu, te vim, te abrirá Com toda força que tens a paixão E vai domar seu coração Tá bonito demais!